Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí, compartilhe esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp e Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque vamos falar de coisas muito sérias, né? O exército está em perigo. Alerta total. Muitas pessoas falam assim, mas Fábio, ah, não quero mais saber das Forças Armadas, porque as Forças Armadas, eles simplesmente nos traíram e assim. Então eu vou explicar mais sobre isso. E também vamos falar sobre o caos total que está na França agora, que também tem a ver um pouco com as questões das Forças Armadas brasileiras e tem a ver um pouco do cenário brasileiro também. Se você percebe, é uma jogada que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, cara, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque é muito importante o que a gente vai falar para você aqui hoje. E se você quiser ajudar a gente de qualquer maneira, temos aí o vidagringapix.gmail.com É onde você pode ajudar a gente aqui no nosso canal, que é um canal totalmente independente, né? Olha só essa matéria aqui para você começar a entender o que a gente está falando. Vamos lá, vamos tentar aqui fazer análise sobre isso aqui. Defesa nacional em risco? A pergunta. Comandantes das Forças Armadas preocupadas com orçamento militar insuficiente? Bom, o que nós temos que entender aqui é que é uma jogada estratégica que nós precisamos, eu e você. Por exemplo, nós temos a faca e o queijo, né? O Brasil está na nossa mão e a gente pode vencer. O Brasil pode vencer. Eu sei que a galera aí, os profetas do caos, estão só prevendo caos, terrorismo, coisas erradas. Mas a realidade é bem simples. A esquerda está desesperada. O canhão começa a apontar para o Lula. Não sei se você viu meu vídeo de hoje mais cedo. Se você não assistiu, assista, porque nós falamos do plano que foi revelado, que realmente as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para o Lula. Até mesmo os Estados Unidos não acreditam mais que o Lula possa vencer uma eleição. Ou seja, se Lula, nas piores das hipóteses, para eles, no caso, ficar até 2026, ele cai. Quer dizer, o pior das hipóteses, ele cai em 2026. Ou cai antes, mas na pior das hipóteses, ele cai em 2026. Então, isso a gente revelou no vídeo hoje mais cedo. E o que acontece? Essas cagadas todas que o Lula está fazendo, a jogada dele é tentar prejudicar as forças armadas. Como? O medo da população, a população disse que, 52% da população disse que o Brasil está caminhando para um comunismo, que o Brasil vai virar um comunismo. Mas como o Brasil vai virar um comunismo se as forças armadas, elas são globalistas? Como que o Brasil vai virar um comunismo se as forças armadas não estão com Lula? Aí a pessoa, não, Fábio, as forças armadas... Pessoal, a gente tem que entender a diferença. Não estou dizendo que as forças armadas estão com Bolsonaro. Mas eu estou afirmando que as forças armadas não estão com Lula. Ou seja, existem três pilares. Existe um outro grupo. A direita limpinha, os tucanos, os globalistas. Aí estão as forças armadas. Então, a jogada do Lula é destruir, entre aspas, as forças armadas para que ele possa colocar um comunismo no Brasil. O que para o comunismo no Brasil hoje são as forças armadas. Se não fossem as forças armadas, quem é que ia parar? Você vê que, por exemplo, olha o que aconteceu no Brasil essa semana. Não tivemos nem protesto. Olha o que aconteceu na França. Cara, o protesto não para. Já são o quê? 45 mil policiais nas ruas. Já são mais de 1.300 pessoas presas. E nada parou. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, uma das estratégias do Lula é aquela jogada para você ficar do lado dele. Porque é complicado. Mas nós, como eu falei antes, temos que ter uma maturidade política para entender. Mas como assim, Fábio? Olha, você está com raiva das forças armadas. O Lula está com raiva das forças armadas. O Lula pode usar a sua raiva, as forças armadas, para o benefício dele. Porque o Lula pode implementar regras, o Lula pode fazer coisas que venham te agradar e você, sem saber, está caindo numa armadilha. Por quê? Porque se o Lula conseguir destruir as forças armadas, ele conseguir sucatear as forças armadas, e aí ele tenta criar uma outra força que vinha estar no seu apoio, aí o Brasil vira um comunismo, como esses paizinhos aí, como Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Rússia, etc. Essa é a jogada. Então você precisa entender que a sua raiva às forças armadas não pode ser usada para cair numa armadilha do Lula. Não pode. Por exemplo, outra matéria aqui. Então o Lula já está cortando, cortando a... No caso, o budget, né? Cortando a grana das forças armadas. O ministro da Defesa, José Múncio, tem defendido a necessidade de dobrar o orçamento das forças armadas, que atualmente representam 1,1% do PIB do país. Durante uma recente audiência na Câmara dos Deputados, Múncio argumentou que a maioria dos países conscientes da importância da defesa investem cerca de 2% do PIB. Quer dizer, 2% do Brasil está longe disso. O Brasil está longe disso. Mas aí o Lula não quer esse investimento. Agora, eu quero. Mas, Fábio, eles são contra o Bolsonaro. Mas eles também são contra o Lula. Entendeu o problema que a gente está agora? Eles são contra o Bolsonaro, concordo. Mas eles também são contra o Lula. E agora o Bolsonaro está fora do jogo, o Lula está no jogo. E você não quer que o Lula tenha toda a liberdade para fazer o que ele quer, para transformar o Brasil em um comunismo. Por exemplo, olha isso aqui. Essa outra matéria aqui, que ela é interessante, para você entender. Vamos lá. Olha isso aqui. Exerce e manifesta sobre a ação com militares da Nicarágua. Poxa, o Lula começa a cortar o budget, começa a cortar a grana das Forças Armadas. O povo brasileiro, até de direita, que tem raivinha das Forças Armadas, começa a celebrar, caindo na armadilha do Lula. Porque é isso que o Lula quer, que você fique contra as Forças Armadas, para que ele possa fazer uma limpeza geral nas Forças Armadas, de você dando o aval a isso. Aí o Lula vai e manda, dá uma ordem para as Forças Armadas receberem os chineses. E agora as Forças Armadas fazem um treinamento ali com o Exército da Nicarágua. Nós sabemos que as Forças Armadas da Nicarágua é uma força que combate os protestos, combate as pessoas. É uma força armada do presidente. Eles são grupos escudeiro do presidente. Eles não protegem a Nicarágua. Eles protegem o presidente. Então é claro que o povo brasileiro já botou uma pulga atrás da orelha. Peraí, peraí, peraí. Você pode treinar com as Forças Armadas nicaragüenses? As Forças Armadas que ajudam a suprimir as manifestações e os protestos? Como é que é? Então você começa a colocar uma coisa com a outra e você fica desesperado. Por quê? Porque se o Lula começa a sucatear as Forças Armadas, começa a criar a sua força, porque ele mesmo disse, e era um debate até uns alguns meses atrás, de criar uma força nacional. Ou seja, você começa a entender que a jogada para criar uma Força Nacional seria sucatear as Forças Armadas, deixar uma Força Armada limitada para fingir que pode fazer alguma coisa nas fronteiras e aí conseguir criar uma guarda nacional totalmente lulista, petista, que possa fazer o que ele quer fazer. Então por isso que as pessoas estão preocupadas. A preocupação é real. Porque quando você olha, por exemplo, o que está acontecendo na França, vamos botar aqui o que está acontecendo na França, vou botar um vídeo rápido aqui do que está acontecendo na França, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. Olha aqui. Vou botar assim para ficar melhor para você. Vamos lá. Olha isso. Olha isso. Olha a quantidade. Olha a quantidade de... de soldados, de polícia. Olha isso. 45 mil policiais. 45 mil policiais sendo movimentados para conter os protestos que estão na França. Aí nós temos aqui, por exemplo, por exemplo, isso aqui. Aí você vai começar a entender. Olha só. Olha o que diz a matéria brasileira. Vamos lá. Olha isso aí. Macron diz que redes sociais e games contribuíram para o caos na França. Quer dizer, o que contribuiu para o caos na França não é o desgoverno Macron. Não é a incompetência do governo Macron. Não é a ditadoria do governo Macron. Não é que o governo Macron é um governo de esquerda que simplesmente é um governo boçal. Não. O problema é a rede social. Já foram mil e trezentas pessoas presas nessas manifestações, nesses protestos. Então, a mídia brasileira que está ligada à Lula começam a querer, olha só, esses protestos... Porque no Brasil não houve protesto. Você imagina. Você já imaginou se na França eles tivessem derrubado um presidente que o povo realmente gostasse o que teria acontecido na França? No Brasil, não acontecia absolutamente nada. Não houve nem protesto. Até falei, né? As pessoas lá, o pessoal do MBL que fez aquele movimento quando o Dallagnol foi caçado, vamos às ruas para defender a injustiça, eu não vi ninguém do MBL falando para a gente defender a injustiça do Bolsonaro. Porque eles aplaudiram. Eles foram pró. Então, a gente vê que o Brasil está completamente dividido. O Brasil está completamente dividido. Mas ninguém sabe fazer nada. A direita está dividida, a esquerda está dividida, os globalistas estão divididos. Está todo mundo dividido no Brasil. e ninguém mais sabe o que faz. Hoje, eu falei um pouco mais cedo, se você não assistiu mais uma vez, assista aquele vídeo que é muito importante que a gente fez hoje sobre o próprio STF agora indo para cima do Lula. Quer dizer, isso está acontecendo. Mas o ponto aqui é que nós, eu e você, temos que ter maturidades de entender que, olha, eu não gosto das Forças Armadas, não gosto do que as Forças Armadas fez, eu sou contra o que as Forças Armadas fez, mas você não pode cair na armadilha do Lula. Você não pode cair numa armadilha achando que isso vai te fazer sentir melhor. Parece pensamento de petista. O petista que estava no barco, torcendo para o Bolsonaro afundar o barco, para ele dizer, bater no pé, eu estava certo, o barco afundou, eu estava certo. Sendo que ele está no barco, ele está se ferrando também. Não podemos ser assim. Você não pode ter essa visão petista. Você tem que ter uma visão conservadora, uma visão estratégica de entender que, sim, eles foram um dos culpados, eu me sinto traído, mas eu não vou cair nessa armadilha. Eu sei o que o Lula está usando esse meu desejo, Lula está usando esse meu sentimento para conseguir se perpetuar no poder. Cara, o Lula não quer sair mais do poder. E quando o Lula sair, ele quer colocar alguém da esquerda. Essa é a visão. Então, nós precisamos crescer. Por exemplo, eu, como falei para você, claro que eu acredito que o Brasil não vai virar um comunismo. Por quê? Porque tem as forças armadas. Mas se você tira as forças armadas da jogada, aí, meu amigo, não tem o que segura. Não tem o que vai segurar. Então, nós precisamos crescer, amadurecer na política e ficar de olho, de olho nas armadilhas, nas cascas de banana que são jogadas todos os dias. Então, igual como eu falei para você, eventualmente, ainda que o MBL é contra a gente, nós iremos às ruas juntos, porque os próprios globalistas irão às ruas. Porque se o canhão estiver realmente apontando para o Lula e realmente começar uma pressão para o Lula cair, o que vai acontecer? As pessoas terão de ir às ruas. E quem irá às ruas? Todos nós juntos. Ainda que eu discorde com o que eles fizeram, eu terei de ir para a rua com eles. Entendeu? Então, as forças armadas não podem serem sucateadas. A gente pode zoar as forças armadas, a gente pode brincar, a gente pode fazer meme, mas no final do dia, nós temos que entender que as forças armadas é o único, a única força que nós temos que pode realmente parar um fascismo no Brasil, que pode realmente parar um comunismo no Brasil. São só as forças armadas, nós não temos outro caminho. Nós não temos outro... O povo brasileiro não pode parar um fascismo. O povo brasileiro não pode parar o comunismo. Então, observe, fique de olho aberto, fique preocupado, porque as pessoas... Ah, Fábio, eu estou preocupado que o Brasil vai se tornar um comunismo. Você está preocupado com o final do processo. Você tem que ficar preocupado com o começo do processo. É isso que eu tenho falado bastante no nosso canal. Por exemplo, a gente fala assim, o impeachment do Lula está mais próximo. aí a pessoa, o imediatista, ele quer o impeachment do Lula hoje. Falei, pô, não tem como ter impeachment do Lula hoje. A Dilma, o processo da Dilma, foram dois anos para a Dilma ser impeachmada. Então, para que haja um processo do Dilma, tem de haver as jogadas. É igual um gol. O gol, a pessoa só quer saber do gol. Mas você tem que entender que a bola foi roubada, o meio de campo passou para ali, passou para cá, passou para ali, e passou para ali, fez o cruzamento, o gol. Foi toda uma jogada. O impeachment é toda uma jogada. É o crime, é o pedido de impeachment. São outros pedidos de impeachment e mais pedidos de impeachment. É um protesto, manifestação crescendo, 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 crescendo. É aquela bola de neve que o impeachment chega. E a mesma coisa, o comunismo, ele não vai chegar o Lula batendo a mesa e falar assim, somos comunistas agora adiante, o Brasil é comunismo, acabou geral. Não vai falar isso. ele vai começar a dizer que o comunismo é um orgulho de ser comunista, ele vai começar a implementar o comunismo pouco a pouco no Brasil, ele vai começar a sucatear as forças armadas para que quando ele venha criar uma guarda nacional, quando ele venha criar o comunismo, não tenha ninguém para combatê-lo e se tiver, serão todos presos e desonerados. Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Não com o ponto final. Brasil comunismo, acabou. Não. É com o processo que leva até o comunismo. Esses processos, nós temos que abrir os olhos e ficar ligados. E não cair em casca de banana. Não cair nas armadilhas do Lula. Não dar corda ao Lula e ficar do lado dele. Por quê? Porque você tem raivinha do que aconteceu, porque você teve 70 dias na porta do quartel. Então, é momento da gente entender que a minha raiva às forças armadas nesse momento só ajuda o Lula. Não ajuda mais ninguém. Não ajuda mais ninguém. Muitas pessoas vão falar Ah, eu quero mais que eles se ferrem. Não são eles que vão se ferrar. Somos nós que vamos nos ferrar. Somos nós. Não tem esse pensamento de petista. O petista é assim. Ele é contra a polícia militar. Ele odeia a polícia militar porque diz que a polícia militar são os malvadões. Mas aí o que acontece? A polícia militar sendo sucateada eles são os que mais sofrem nas favelas e nos morros porque o policial não pode ajudar porque está sucateado. Então, eles caem na própria armadilha. Não caia nessa armadilha. Abra os seus olhos. As forças armadas não podem ser sucateadas, não podem ser destruídas porque se isso acontecer, aí já era. Aí, meu amigo, a saída do aeroporto não tem outro caminho senão o aeroporto. A não ser se você for milionário, bilionário. Porque esses vão ter uma bolha. Você sabe que a Venezuela é uma bolha de bilionários. Você sabe que a Rússia é uma bolha de bilionários. Todos esses países ditadores, se você reparar, são bolha de bilionários e o resto da população miserável. Mas os bilionários são os que mandam. Então, eles não se importam se o povo é miserável. Porque o povo serve como escravos. Eles precisam do povo porque o povo tem que criar as riquezas desses bilionários. Então, esse que é o grande problema. Então, abra os seus olhos. É uma coisa preocupante e, nesse momento, precisamos apoiar as forças armadas. Entenda, as forças armadas não estão com Lula. As forças armadas é o que pode parar o Lula. Mas, Fábio, por que eles não deixaram, por que não fizeram nada com o Bolsonaro ou foram contra o Bolsonaro? Como eu expliquei, eles não são bolsonaristas, mas não são lulistas tampouco. Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Vá no comentário e diz para mim quem é que ficou até o final. Porque a gente sempre guarda o melhor para o final. O cara que assiste o vídeo, porque tem muita gente que entra no canal, assiste o vídeo dois minutos e depois sai falando sem entender nada. Ah, o cara falou que o Lula ia ser impeachmentado. Eu não falei que o Lula ia ser impeachmentado, eu falei que está mais próximo. Mas, tudo indica que Lula ficará até 2026. Você tem aí hoje uns 20% de chance do Lula cair antes do 2026. Pelas minhas análises, 20%. O que é muito maior do que uns 3% que a gente tinha na semana passada. Mas, ainda está muito longe. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.